Oi, meu nome é Natália Beatriz e hoje eu vou ser repórter por um dia. Estou aqui com os fundadores do Mato Grosso da Zoeira. Estou com o... ADM Crenca. E com... ADM Vulcão. E hoje eu vou fazer algumas perguntas que muitas pessoas estão curiosas para saber. A primeira pergunta é, por que vocês criaram a página? Decidi criar esta página até mesmo para ter o nosso próprio campo na internet. Mas nunca pensei que iria acumular tantos processos. Sem contar que queríamos mudar a imagem do bairro. Quando procurávamos no YouTube, só aparecia drogas, mortes. Queremos mudar isso. Sabia não? A segunda pergunta é, vocês são quantos? Somos aproximadamente 25. A maioria se quer concluir o ensino médio. Mas todos adoram o anjo da escola de Jane. Quais são os seus objetivos? Conquistar o Vitória, né? Mas a gente viu que tinha potencial para o nível Cuiabá, Brasil, o mundo inteiro. Então a gente vai seguir nessa pegada. É muito salto. É muito salto. É muito salto. Bom, criamos a página em 2015. Desde então viemos acumulando processos. Hoje estamos com 15 mil contidores e 15 mil processos pesando nossa mente. Se alguém tivesse que se responsabilizar pelos atos da página, quem seria? Agora vamos fazer uma brincadeira, que é um pingue-pongue. Eu vou perguntar e vocês vão bater e voltar. Explicando para o pessoal de casa, eu irei fazer uma brincadeira com eles e eles terão que julgar se é ele ou se é o amigo. Quem já pegou mais novinha do Vitória? Mentira! Quem estudou no Dejane? Os dois. Quem concluiu os estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Quem joga futebol melhor? Quem usa mais drogas? Chama a polícia, chama a polícia. Quem já beijou alguém do mesmo sexo? Vai tomar no c*** essa piada aqui. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Quem já foi traído? E essa foi a minha primeira entrevista para o Mato Gosozueira e eu espero sinceramente que seja a última. Vamos lá. 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 Obrigado.